Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui no CT do Vossen acompanhando aí a chegada de grande parte do elenco para a competição no ano de 2020, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que em breve deve começar aí na nossa cidade. O Vossen é um dos times que representa a cidade de Assis, eu estou aqui ao lado do Lucas, ele que é o jogador que está aqui se apresentando para a gente, vai bater um papo também, falar um pouco da expectativa dele para esse ano. Lucas, você veio de onde? Então, primeiramente, bom dia, né? Eu estava no CSA no começo do ano passado, passei um ano lá, na base, profissional, tive um ano maravilhoso lá, fui para o Piauí, joguei um campeonato lá, a gente subiu no último clube que eu estava, a gente conseguiu acesso, graças a Deus. E hoje eu estou aqui vestindo a camisa do Vossen, muito feliz e motivado para a continuidade desse campeonato aí que vai se dar início em abril. O que você espera vestindo a camisa do Vossen? Quais resultados você espera aí para o campeonato? Ah, então, a expectativa são as melhores possíveis e, pelo que eu vejo, a rapaziada está empenhada e motivada para buscar o acesso e esse é o nosso maior objetivo, o acesso aqui no Vossen. Já conheceu os meninos aí? Está já se juntando? Sim, a gente está batendo um papo, o pessoal está se conhecendo ainda, todo mundo já se apresentou ontem, então, muito cedo ainda para falar qualquer coisa, mas a rapaziada se mostra bastante motivada e empenhada em vestir a camisa do Vossen. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Está aqui também o Beto Alcântara, ele que é técnico da equipe do Vossen. Beto, fala para a gente, os meninos estão chegando aí já, compondo a equipe do Vossen, o que você espera aí dessa formação do time? Começam os treinos também para o campeonato que já já está batendo na porta, né? É, hoje realmente é o pontapé inicial, né? Para essa temporada, alguns jogadores já estão se apresentando hoje, em torno aí de 50% do elenco, jogadores que já estão contratados já há algum tempo, já estão com seus pré-contratos assinados, né? Por isso que não houve nenhuma divulgação anteriormente, por conta da necessidade de esperar a apresentação desses atletas, para não estar fazendo barulho, mas sem ter a certeza que esses atletas iriam se apresentar, né? Então, graças a Deus, tudo correu conforme o planejado, né? Agora nós temos, começa o trabalho efetivo, né? O trabalho, a princípio, o trabalho físico, o trabalho de base, né? Que é o necessário. Mas o nosso monitoramento no mercado continua, né? Nós estamos aí, o foco nosso hoje é, são jogadores que vêm jogando Série A3, Série A2, né? E também campeonatos de outros estados. Nós temos aí uma lista, uma lista significativa aí de jogadores que estão sendo monitorados, né? Alguns, inclusive, já conversados. Esperamos aí no mais tardar aí na primeira quinzena de março aí, que estão com 80% do elenco trabalhando junto, né? E as outras vagas vão ficar para jogadores que vão estar na reta final dessas divisões aí. A primeira coisa de um técnico, né? Quando pegam uma equipe nova, assim, com novos jogadores que não estão ainda habituados, né? Com a situação do time, qual que é o primeiro passo? Os jogadores entenderem a sua maneira de trabalhar, a sua filosofia, né? Foi o que eu disse a eles agora na apresentação. Nós montamos uma equipe a dedo, né? Os jogadores foram, aqueles que a gente não conhecia, foram muito bem recomendados. Jogadores que nós buscamos informações desde a sua origem, né? Ou seja, desde a sua base. Então, o ponto principal era os jogadores realmente que viessem com o comprometimento de honrar essa camisa, né? De fazer o seu melhor em prol do objetivo nosso. E o dia a dia, né? O dia a dia que o jogador vai te conhecer melhor, nós vamos conhecer os jogadores melhores também, né? Então, é a implantação da filosofia de trabalho. Isso aí demanda tempo aí para que os jogadores possam entender tudo aquilo que a gente quer. Tá certo, legal. Obrigado, Beto. O Lauro está aqui também, né, Lauro? Falar um pouquinho que o pessoal está aqui almoçando já, né? A galera batendo um papo ali, trocando as primeiras ideias, né? Porque daqui a pouco tem mais gente para chegar também, né? Tem, tem. Nós temos mais quatro jogadores que estão contratados. Três chegam hoje e um chega amanhã. É um time que a gente montou aí a dedo. Betão com todo o empenho, juntamente com a nossa diretoria. E é o que eu disse, tinha que ter um pouco de paciência. A gente também não pode chegar e ir levando qualquer um, né? Então, agora está aí a torcida. Agora peço que acredite, que nos ajude. Nós temos bastante coisas para fazer ainda. Temos uma rifa aí para vender. Temos pedindo força dos empresários nos patrocínios, nas placas. Para a gente poder realmente, esse ano, montar um time para chegar. O objetivo não é ser mais um na competição. Mas sim um time que dispute lá em cima, para a gente conseguir passar de fase. Posso mostrar aqui, mostrar os meninos ali, né? Pode, com a vontade. Você dá uma moto, custa 20 reais. Você comprando, você está ajudando o vosso. Temos os patrocínios. Toda empresa que a gente chega, a gente é muito bem recebido. Dificilmente a gente recebe um não. Então, a gente está agradecendo aí todos que estão nos ajudando. E eu creio que tem muitos que podem nos ajudar a partir de agora. O time está aí. É realidade. E realmente é um time de jogadores escolhidos a dedos. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Lauro, a gente encerra então a nossa transmissão aqui pelo Assisit. Direto do CT do Vossen. Aqui na cidade de Assis. Um grande abraço e até a próxima.